A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso sangue cresce de um pouco de ar Não encontramos nada pra segurar E esta cristã me engolia Me tirava o ar Experimentei Uma paz De ver que eu não iria mais voltar Eu vi que o céu é só mais uma ilusão Não podes parar de fingir Mas calma essa boca E me diz com um olhar Quem era você Até me encontrar Se agora é diferente O que eu fiz que te fez mudar E lembra dos nossos O que eu vou dizer Eu não brilho sem você Pra eu tentar Fazer você voltar Sei o que você faz É o que me faz pensar Que é o que você quer Alguém pra ocupar o lugar E o medo de falhar Na hora de fugir Eu sinto cada vez mais Sinto cada vez mais Mais mesmo aqui Não é assim que se faz Assim eu jamais terei paz Assim eu jamais terei paz Vai me ouvir Vitor Impressas na memória Lembrando o porquê Eu tive que partir dali Sofrer Ver Pra acreditar Que num final A verdade Vai prevalecer E ninguém Vai Entender E vai 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 E nem de longe a gente pode disfarçar O que é por trás da pele Mas sabe que eu vou e eu me mudece mais Do que as mentiras que eu leio nos jornais De onde? Dentro da sua TV As coisas que eu aprendi As vezes em que eu quase morri Será que eu tinha que ficar aqui? Será que é tanto assim que eu... Ainda não é? Ainda não é? Obrigado.